Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Kate! Bom, nesse videozinho eu trouxe duas partidas e esse vídeo tem um propósito, tá bom? Que eu trouxe uma build muito boa, as partidas foram insana, vocês vão gostar muito, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu usei pra esse vídeo. Basicamente, são dois combos que eu já usei aqui no canal, em lives. E o que eu fiz foi juntar esses combos, tá ligado? Já vi muita gente fazendo também. E funciona muito bem essa buildzinha. E ela consiste no Deliverance, que basicamente eu consigo pular do gancho sozinho. Eu tenho 100% de chance de pular, tipo, se eu apertar pra escapar, eu vou conseguir escapar. Mas pra conseguir ativar esse perk, eu tenho que salvar alguém e essa pessoa não pode ser irritada pelo kill logo depois. Tem que ser um rook safe, tá ligado? Então, basicamente isso, eu tenho que salvar alguém safe e aí o perk habilita. Quando eu for pro gancho, eu consigo pular do gancho, certo? E eu fico broken por um minuto. Ou seja, eu também não posso me relar durante um minuto depois que eu pular do gancho. Mas isso aí não faz muita diferença. Aqui eu vou com um The Size Strike, tá bom? Que basicamente é aquele perkzinho lá que quando você é salvo do gancho ou pula do gancho, ele ativa. E caso o killer te pegue dentro desse um minuto, você consegue, tipo, dar uma facada assim no killer e você pula do colo dele. Tá ligado? Então é bom, tipo, eu pulo na cara do killer com Deliverance e aí ele me pega e já usa o DS, tá ligado? Então funciona bem, velho. Aqui eu vou com o Unbreakable, que eu consigo levantar do chão sozinho, pelo menos uma vez em cada partida. Tá bom? E também consigo dar um recovery mais rápido. Ou seja, eu consigo levantar mais rápido, tá ligado? E aqui eu uso o guard pra combar com o Unbreakable. E quando eu levantar do chão, eu tenho oito segundos pra tomar um hit e se eu tomar um hit eu não vou cair. Eu vou, tipo, como se fosse um Battle Time, tá ligado? Então, maravilhoso, velho. Então essa buildzinha é basicamente pro, tipo, vamos supor, a porta tá aberta, a porta da salida tá aberta ou algo semelhante. Eu vou lá, se eu pular do gancho acabou. Se o killer não me pegar, eu consigo levantar no Unbreakable, tancar um hit e fugir. E caso ele me pegue, eu tenho o The Size Strike. Então é insana essa build, velho. E eu vou aqui com a chavezinha, tá bom? Pra poder abrir a hatch caso eu... Ah, tipo, vamos supor, vai que eu pulo na frente do killer com a chave, tipo, na frente da hatch assim, tá ligado? Aí eu consigo pular no colo do killer e aí GG. É só, ou ele me pega pelo The Size Strike e aí eu consigo fugir, ou eu levanto com o Breakable e abra a hatch. Então, pode funcionar muito bem, velho. E pra completar, eu vou aqui com a Notated Blueprint, tá bom? Que basicamente é pra hatch spawnar na check. Caso o mapa tenha a check, a hatch vai spawnar lá, tá ligado? Aumenta tremendamente a eficiência de ela spawnar. Então, geralmente, spawna lá. Então, eu já vou saber onde tá a hatch pra poder usar minha estratégia e conseguir abrir ela e fugir, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. O mapeia da Huntress é um bom mapa, velho. É um bom mapa, mano. Dá pra fazer, velho. Dá pra fazer, mano. Aqui tem check e é uma Huntress. Ok, Huntress no mapa da Huntress. Já me viu? Vou tomar uma machadona na minha cara agora, filho. Não, não. Ela não levantou uma machadona, não. Tá safe. Vou dar a volta por aqui, velho. Vou dar a volta por aqui. Esse palá vai descer. Nice. É isso que eu precisava. Que ela descesse mesmo. Agora eu vou pular essa pemba. Ok. Ela vai descer. Ok. Você para pra pular de novo, hein. Você para pra pular de novo. Nice. Eu achei que ela fosse dar a volta, mano. Não deu a volta, ok? Perfeito, velho. Tá comigo ainda? Ok. Toma. Apontei pra cara dela. Chamei ela de boboca. Que isso? É hack, é hack. É hack, é hack. É hack. Ela é hack. Ela é hack. Ela é hack. Ela é hack. Que isso? Você tá louca, filha? Vai fora, mano. Ela foi recarregar. Ela foi recarregar. Vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Relaxou. Ok, ok, ok. Corre pra caralho. Acho que agora ela desistiu. Agora ela desistiu. Desistiu, desistiu. Eita, pêmba. Ok, acabou o geradorzinho, velho. Só bora. Ela derrubou um cara lá. Ela enganchou o cara. Agora ele foi salvo. Por esse cara que acabou de... Eu, hein. Eu, hein. Se eu tomo esse machado, eu quitava. Acabava o vídeo. Juro pra vocês. Ela não pode me ver. Ela não pode me ver. Ela não pode me ver. Não 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 me ver. Preciso salvar esse cara. Pra fazer a minha build funcionar. Não vem por aí. Não. Não me erra, não. Não me ver. Não me ver. Não me ver. Não me ouve. Não me ver. Não me ver. Não me ouve. Não me ver. Ah, ele vai salvar ela agora. Ah, chato leiba. Chato leiba. Tá quase acabando o gerador ali já, mano. Você tá doido, velho. Eu preciso enganchar alguém, mano. Quer dizer, eu preciso salvar alguém do gancho. Acabou o gerador aqui então, né, velho? Por enquanto, né, mano? Por enquanto, suave aqui, ó. Tranquilo. Bora, minha. Bora acabar essa pembela. O cara vai cair, eu salvo ele. Tá suave. É a vida, mano. Eu vou fazer essa build funcionar, mano. Confia. Essa build vai funcionar perfeitamente bem. Confia em mim, velho. Confia em mim, mano. Toma. Não pegou nunca, né? Deu pra ver que não pegou. Mas ok. Só vi o machado no ar. Vou ficar aqui quietinho, ó. Quietinho. Ah, lá vai lá recarregar. Ó, 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 ó. Stealth player, velho. Tá, eu tenho que seguir aquele cara, mano. Deixa o cara pro gerador agora, velho. Eu tenho que seguir aquele cara. Eu preciso que meu perk funcione. Pelo amor de Deus. Dead Hard. Engancha ele. E mete o pé daqui. É pedir demais. Acabaram o gerador, acabaram o gerador, acabaram o gerador. Agora eu vou salvar ele. É isso. Consegui, consegui. Agora é só ele sair daqui. Ela não vai voltar, ela não vai voltar. Ela não vai voltar, não. Ela foi nos caras lá. Tamo safezão agora, mano. Agora é o seguinte. Vamos pra porta. Eu vou atrair a atenção dela. A gente vai pra porta. Tem que abrir a porta primeiro antes de eu cair. Calma aí. Confia, confia, velho. Vai funcionar essa pembra, mano. Peraí, cadê as portas primeiramente, né? Que eu não acho nem a porta. Caraca, cadê ela? Ela tá em cima. Caraca, ela tá vindo em mim, será? Ela parece que tá na mina mesmo. Cadê as portas agora, mano? What the hell is going on, man? Eita, caiu. Ó o Hatch aqui, ó o Hatch aqui. Ó o Hatch aqui, ó o Hatch aqui. A porta é o caralho, mano. O bagulho é Hatch. Eu vou tankar, vou tankar Hatch pra ele. Vou tankar Hatch pra ele. Vou tankar Hatch pra ele. Eu não posso pegar e fugir ali do nada. Vai ser ridículo, velho. Calma aí. Confia, confia, confia. Eu vou tankar muito. Eu vou cair por ele. Eu vou cair por aquele cara. Relaxa, relaxa. Ai, meu Deus do céu Ai Ai, não, 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 não Não, véi Não, véi Ih, caralho, tá Rilo, cara, rilo, cara, rilo, cara, rilo, cara Rilo, cara Ela me viu, ela me viu, ela me viu, ela me viu Ela me viu Ah, mano, era muito pra eu ter caído por ele Eu ia ser perfeito se eu caio por ele, mano Ela vai procurar ele agora, ok? Eu vou cair por ele Ah, caralho, não, 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 não Não, agora não, eu caí agora não Ok, corre pra caralho Se eu cair por ele agora, tá safe Aí, rilaram ele, ok, ela vai ficar em mim agora Isso, é isso que eu queria, eu queria cair mesmo Eu queria cair mesmo É só eles pegarem e fugirem agora, mano Só foge, mano, meu Deus Não era pra ter caído então, mano Alguém me salva aqui então, véi Ah, eu achei que eles iam pegar e fugir em GG, tá ligado, mano? Droga, mano Ok. Eu não vou levantar. Eu vou deixar 9 e 9. Eu vou ficar 9 e 9. Vou esperar alguém me levantar, mano. Confia, confia. Relaxa, confia, mano. Confia. Eu espero que ela me pegue. De verdade, eu espero que ela volte e me pegue, mano. Seria incrível. Ou alguém me rila também. Pode ser. E eu caio por alguém, tá ligado? Eu vou fazer isso, mano. Me rila aqui, me rila aqui, Bill. Eu vou cair pela mina lá, mano. Me rila aqui, velho. Meu Deus, eu preciso precisar certo, mano. Vai, 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 vai. Agora, 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 agora. Pode rila, pode rila, pode rila. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ok, ok. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, Bill, vai embora, Bill. Tá, tá, tá. Tamo safe, tamo safe. Vai, 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 vai. Tamo safe, tamo safe. Relaxa. Vou pro gancho. É só eles fugirem. É só eles fugirem. Só foge, Maggie. Não, Maggie. Meu Deus, ela não deixou usar meu deliverance, mano. GG, velho. Ela usou o bagulho por causa do... Qualquer forma deu certo, mano. GG. GG, miguinha. GG, miguinha. GG, GG. Aí eu vou e tomo mori. Não, não tem mori, não. Tamo safe, tamo safe. Fala, não tem mori, não. Pega aí, miguinha. Vai, pega aí na moralzinha, pô. Pega aí na moralzinha, velho. Qual foi, mano? Pega aí na moralzinha, velho. Vou levantar então, miguinha. Vou levantar então. Vou levantar então. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Ah, tem cheque aqui perfeito. Vou abrir essa caixinha aqui. Só por abrir mesmo, né, velho. Vai que vem a lanterninha, mano. Sei lá, né, mano. Só que eu tô com chave, né, velho. Eu só pego se for uma lanterna roxa, tá ligado? Senão eu não pego não, velho. Ah, é uma caixa. Graças a Deus. Eu ia ficando em paz ferrado, mano. Mas ainda bem que não era uma lanterna, né? Você tá doido? Tá. Beleza, só bora, mano. Vamos no regenerador. E no final é só abrir a hatch ali na cheque e vazar. Vamos ver se vai dar certo. É um clown, né? Porque gritou. Só pode ser um clown. Tá, desagradável. Mas bora. Ah, não. É um dock mesmo, é um dock mesmo. Que bom, velho. Que bom que é um dock, mano. Eu acabei de gravar um vídeo de dock, velho. Eu não sei se ele já vai ter saído no canal, se não. Só que acabei de jogar de dock, agora vou enfrentar um dock. Que legal, velho. Vai aparecer o Play Rui e o Verde, só que em vídeo diferente. Meu Deus, achei que ele tava vindo em mim. Ele cagou pra mim. Eu vou ter que rodar aqui. Ele vai ter que dar outro choque agora. Só que eu consigo chegar. Perfeito. Ele aparenta tá com aquele addon lá, boladão, velho. Não sei se esse vídeo já saiu pra você, mas... Acabei de gravar com esse addon, velho. Ele é muito bom, tipo, ele dá o choque. O choque registra muito rápido, tá ligado? Ele tá com esse addon com certeza, velho. Só bora. Isso aqui vai ser complicado. Não vai ser fácil, não, mano. O dock aparenta jogar muito bem. Só bora, mano. O dock é forte com esse addon, velho. Ele é complicadíssimo de enfrentar. Tem que jogar de forma mais inteligente aqui. Não vai vir em mim, ok. Eu só não posso ser o primeiro a cair nem ferrando, velho. Vou encher o saco dele aqui, mano. Bora, bora. Great town, great town, velho. É, aqui acabou. Nossa, ali tá quase acabando também, velho. Só bora, mano. Só bora, velho. Nice. Só complicado é que ele tá muito perto, né, velho. Pô, eu ia acabar o gerador lá, sai fora, mano. Acabou o gerador. Tá quase acabando, mano. Ele vai voltar no gerador, ele não é bobo. Ele vai vir em mim, será? Não. Ele deve ter overcharge, né, pra ter chutado assim. Não tem, não tem, não tem, não tem. Será que ele tem pop? Não, não tem pop. É, ele põe a enganchada aqui, ó. Agora ele vai tomar o gerador. Nossa, quase que eu ia subir check, mano. Foi muito rápido. Você tá doido, velho. Ui, meu Deus. Nice. Já tomou o gerador, velho. Ele não vai entender nada. Isso foi muito rápido, mano. Mesmo com anatofobia. Anatofobia não é tão eficiente assim, não, mano. Na real. Ele vai dar o chocão, vai me achar. Ah, ele vai lá nos caras do gancho, né, velho. Já foram dois, gente. Agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que correr pro outro lado do mapa. Eu teria que conseguir uma chase com ele pra levar... Quer dizer, pra ficar com ele por aqui e os caras indo pro outro lado, tá ligado? Deixa eu ver onde é que ele tá. Deixa eu ver onde é que ele tá. Ele tá aqui? Ah, ele tá aqui na parede com a mina, pode crer. Eu vou tentar... Ah, eu não vou tancar hit, não, na real, mano. Eu não podia cair agora, não, viu? Nossa senhora! Perfeito! Eu fiz ele errar o hit. Ela conseguiu sair daqui e eu ainda não tomei hit. Nice. Agora ele vai vir em mim. Não? Parecia muito que ele tava vindo em mim, velho. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Essa dor é complicado, mano. Ficou a luz vermelha e tal. Ela caiu de qualquer forma. Triste vida, mano. Mas ok, velho. Inclusive, essa mina aqui, essa Laura aqui, eu acho que ela tá no meu vídeo, velho. De doctor. Eu acabei de enfrentar ela, de doctor. Agora eu tô com a de survival, mano. Nossa senhora! Eu tô doido? Agora eu vou meter o pé. Vou correr pro outro lado do mapa agora. É isso, mano. Esse é o jeito. Vou pegar a T-Wall. É, a T-Wall é meio arriscada, né? Dois. Toma! Ele não ficou em mim. Vou salvar a mina lá. Ih, cara, ele ficou em mim sim. Deixa eu salvar a mina, vai. Me irrita, não. Ui! Droga! Ele voltou do nada, mano. Não acredito, velho. Eu não posso cair de jeito nenhum, mano. Eu não posso cair de jeito nenhum, velho. Tá, 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 tá. Tô bem, tô bem, tô bem. Eu preciso ser relado gentilmente, senão minha build não vai funcionar. Eu preciso salvar alguém, velho. Eu não posso cair, mano. Meu Deus, e agora, velho? A mina tá no gancho ainda, só que é muito arriscado ele lá agora. Porque ele tá lá. Meu Deus do céu. Tá, eu vou tentar salvar ela então. Vai, fute-se. Ele tá com a mina lá. Eu vou tentar salvar, velho. Seja o que Deus quiser, mano. Meu Deus, que medo. Entrou no struggle, velho. Coitada, mano. Espero que ele não olhe pra trás. Não olhe pra trás, não. Ah, ele olhou pra trás, mano. Ai, caralho. Cadê ele, mano? Mano, parecia muito que ele tava vindo em mim, velho. Nossa. Que dropada desesperada, cara. Nossa, que coisa horrível. Vou cortar do vídeo. Falar, caramba, a Laura gastou a palha. Te dá cheque. Quanto tava no gancho. Meu Deus do céu. Eu preciso sair de level 3, mano. Ela vai ter que salvar, velho. O cara ficou camperando ela lá, mano. Coitada. Ah, me rila, amiguinha. Me rila, amiguinha. Se eu ser relado, eu não posso ficar de jeito nenhum agora, mano. Vamos se relar pra lá. Vamos se relar pra lá, vai. Se relar aqui, se relar aqui, vai. Bora. Eu preciso ser relado. Eu não posso ficar machucado nem ferrando, velho. Preciso salvar aquela mina, mano. A gente tem que fazer gerador. Ninguém tá fazendo gerador, velho. Não vê a gente. Não vê a gente. Não vê a gente. Não vê a gente. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vou salvar a mina lá. Deixa eu salvar, pelo amor de Cristo, Claudete. Deixa eu salvar, mano. Por favor, velho. Ela não vai deixar eu salvar, mano. Deixa eu salvar, deixa eu salvar, 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 salvar. Não, velho. Não era nem pra salvar ela agora, mano. Não vai dar, velho. Ela vai cair. Alguém vai cair. Ela não deu tempo de entrar no armário. Que tristeza. Vou relar ali, então, vai. Caralho, era pra deixar de eu salvar, mano. Só que eu acho que nem ia dar, de qualquer forma. Ah, ok. Ele vai vir em mim agora. Nossa senhora, ok. É, ele não vai vir em mim agora, não. Ele tá muito focado na mina lá. Ok, vou vazar, velho. Caralho, você tá doido, mano. Vou vazar aqui. Vou embora, velho. Vou embora. Ele vai pegar a mina. Ela vai tomar um dedção na cara. Não sei que ela erre. Não, ela errou. Com certeza ele errou, velho. Ô, tristeza, viu? Vou correr pra lá, mano. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui tá muito perigo, Rosers. Eu tenho chave, né? Se ele matar... Passado, agora ele vai deixar a mina no chão. Não entendi, velho. Pega ela, velho. Meu Deus, cara. Para de jogar assim. Você é muito chato, mano. Pega ela, vai. Obrigado, mano. Só que eu não posso deixar ele me ver, senão ele vai soltar ela. Ele vai enganchar lá. Pode querer. Tá, agora é hora de salvar, então. Salve, bora. Salve e vai embora, amiga. Salve e vai embora. Que ele tô nela sem dó mesmo, esse dó. Que ele tô nela sem dó, mano. Ele vai nela, né? Não, ele vai vir em mim, tá? Vem em mim, velho. Vem em mim, vai, vai, vai. Vem em mim. Obrigado, bora. Aê, caralho. Bora, mano. Correr pro outro lado do mapa com ele. Não, ele não vai vir em mim nada, né? Não vai vir em mim nada. Ele vai voltar na mina lá. Droga, velho. Caralho, isso aqui tá complicado. Vou salvar a outra lá, então, vai. Tô com a build já pronta, velho. Ah, cara, ele voltou aqui, mano. Não é, velho. Ele vai ficar camperando. Vai tomar mais um gerador. É só o cara fazer outro gerador. Vou ficar enchendo o saco dele aqui, mano. Vou encher o saco dele aqui. Vou correr aqui. Me volta. Comer tempo agora. Correr pro outro lado do mapa agora. Ele vai usar o chocão, mas dá real. Ele vai voltar no gancho agora, mano. Complicado, velho. Complicado, mano. É só a mina fazer o gerador. Vai, eu confio. Caralho, não consegui achar o speed check, você acredita? Eu não vou conseguir salvar ela, mano. Não vou conseguir. Ele camperou ela até o fim, mano. Que triste, velho. Coitada da mina, mano. Coitada da mina, velho. Esse dock vai ter o que ele merece. Relaxa, gente. Ele vai ter o que ele merece, mano. Ele vai ter o que ele merece, gente. Relaxa. Deu a volta. Ah, mano. Cadê ele? Não sei onde ele tá, não, mano. Vou sair correndo, filho. Ele tá ali, ok. Caralho, velho. Que cara é otário, mano. Não acredito, velho. O cara é muito salvar a menazinha. Coitada, velho. Ok. Dá ali mais um. Ok, ele não tá em mim, então. Ele foi embora mesmo. Tá. A Hatch, pera. A Hatch já spawnou. A Hatch já spawnou. Ela tá aqui na cheque. Cadê? Como é que eu... Eu tenho que chamar os caras pra cá agora. Ela tá aqui. Ela vai nascer aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó. É só abrir e fugir. É só abrir e fugir, velho. Como é que eu vou chamar os caras agora? Como que eu vou chamar os caras, mano? Eles foram pro outro lado do mapa agora, velho. Caralho, Bazu, mano. Eu vou tentar fazer um bagulho. Quer ver? Eu vou fazer um bagulho, mano. Eu vou fazer um bagulho doido. Eu vou fazer um bagulho doido, velho. Presta atenção, hein. Ah, ele já morre. Yui! Yui, 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 Yui! Ele vai na Yui, mano. Ele vai na Yui. Eu precisava que ele viesse em mim, mano. Eu quero tentar fazer um bagulho, velho. Não cai não, miguinha. Não cai não, não cai não, não cai não. Não cai não. Tá com o palito, tá com o palito. Ai, meu Deus. Não cai não. Não cai, miguinha, 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 não cai, miguinha. Tá com o palito, tá com o palito. Eu vou tentar um bagulho de por ela. Vai, vai, vai. Passa, 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 passa. Solme, então. Beleza, beleza, beleza. Vem, bora, bora. Ô, Yui, 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 me escuta. Vai, por favor, só me escuta. Me segue, Yui. Yui, me segue, Yui. Yui, me segue. Confia em mim, Yui. Yui, confia em mim, velho. Confia em mim, Yui. Confia em mim, Yui. Confia, 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 confia. Confia em mim, Yui. Confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Bora, 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 bora. Vai, vai, Yui, vai, Yui. Pula essa merda, Yui. Será que ela conseguiu? Ela conseguiu, ela conseguiu, ela conseguiu. Você tá doido. Caraca, eu passei mal agora, mano. Gente, olha o cara, olha o cara, velho Essa foi boa, mano Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano? Foi muito legal de gravar, essa vídeo funciona muito bem E foi muito legal, mano Espero de verdade que vocês tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal, se você não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço